Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo, que em breve vai mudar de nome, vamos ver se eu consigo mudar o nome hoje ainda, tá? O nome será Dicas Kong, tá? E pessoal, deu ruim, pessoal, deu ruim, deu ruim, um vídeo meu aí de 4 milhões de exibições levou flag, levou dois flag, tá? Levou dois flag, e quando você leva flag no vídeo, o que acontece? Acontece isso aqui, ó, cifrãozinho que ele tá verdinho, do nada ele fica preto, fica um corte no meio ali, ó, e seu vídeo ele deixa de gerar receita, tá? Infelizmente, agora o que eu tenho que fazer? Eu enviei aqui uma contestação já, né, porque eu tinha disputado, tá? E agora, é torcer pra que a empresa ela libera, tá? Você tem a opção aí de disputar, daí se a empresa não aceitar a primeira vez, você pode contestar, tá? Aí se ela liberar, beleza, mas se ela não liberar, o que vai acontecer? Meu canal vai levar um strike, é isso mesmo, meu canal vai levar um strike aí, eu acabei de sair de um strike por causa dessas ações já que eu fiz no vídeo anterior, tá? Ah, inclusive deixa eu até mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu, é, tava lá o vídeo bonitinho no ar, esses 10 pênaltis mais maliciosos do futebol, tava lá, aí foi uma empresa que eu não lembro qual é, mas eu acho que é Horizonte, se eu não me engano é Horizonte, Horizonte Conteúdo Esporte, alguma coisa assim? Ela sinalizou o flag, pegou a monetização pra ela, falei, ah, eu não vou deixar o negócio, não vou deixar a monetização assim tão fácil assim não, né, cara? Daí o que que eu fiz? Fui lá e disputar, tá? Fui lá, disputou, aí a empresa, Nova Menão, é meu, e continuou, disse que o conteúdo era dela, aí nesse caso daí o vídeo continuou com a flag, e daí eu tenho a opção de contestar, tá? Eu vou lá e contesto, se ela disser ainda que o vídeo é dela, o vídeo ele, quer dizer, depois de uma semana eu posso levar um strike, tá? Só que nessa semana eu posso reconhecer que o vídeo é da empresa, e se a empresa ela for boazinha, ela pode deixar o vídeo no ar lá, só que ela ganhando dinheiro, entendeu? Você não ganha, você pode deixar o vídeo no seu canal, aí você não tem o strike, porém, toda receita que você consegue com o vídeo vai pra ela, então eu não quis, vou até o fim. Daí quando você contesta, o que que acontece? Você recebe o strike, e o seu vídeo ele sai do ar, tá? E daí você envia uma contra-notificação, o que que é uma contra-notificação? O pessoal do YouTube, ele vai analisar e ver se aquele vídeo está de acordo com a lei, tá? Porque tem o conteúdo de terceiro, realmente tem o conteúdo da empresa, tá? A Horizonte Conteúdo Esportes lá, ela tem direito de ir lá em Remedicar, porque eu usei, realmente eu usei um pedaço do vídeo da Horizonte Conteúdo Esportes, tá? Só que, se eu usei um pedaço que esteja dentro da lei do Fair Use, o YouTube pode falar, não, a gente, o Jonas tem razão, tá? Ele tá utilizando o conteúdo seu, mas ele tá dentro da lei, então a lei protege ele. Se o YouTube pensar dessa forma, tá? Claro, se eu tiver realmente dentro da lei, né? Lei de direitos autorais do Fair Use. Aí o YouTube, ele restabelece meu vídeo, ele volta o meu vídeo no ar com a monetização pra mim e ainda retira o meu strike, tá? Só que nesse vídeo aqui, os 10 pênaltis maliciosos do futebol, deu ruim. Daí o que aconteceu? O vídeo, ele ficou apagado, ficou ali apagado e eu levei o strike. E daí se eu levar o strike, só depois de 3 meses que o strike vai ser expirado. Então o strike expira. Aí agora ele expirou dia 8 de dezembro e eu falei assim, agora eu vou reivindicar os outros vídeos, tá? Que eu tenho chance de ganhar. Então esse vídeo aqui, os 10 maiores foras seguidas de cantado na TV brasileira, o SBT já meteu a unha ali pra tirar a monetização pra ele, entendeu? Só que eu fui em cima, tá? Eu, o que que eu fiz? Eu disputei, tá? E ela, é... Disse que o vídeo era ainda dela, tá? Daí eu contestei e depois, é... Ela disse que ainda que o vídeo era dela. E daí o que aconteceu? Daí eu recebi o strike. Nesse caso, eu fui feliz. O YouTube foi lá, restabeleceu o vídeo, me deu a monetização pra mim de volta. Tá? Do SBT, então, eu me livrei. E agora tem 2, 2 empresas nesse vídeo aqui, ó. Querendo a monetização pra eles, safado. Uma é Rede Globo. E a outra, eu não lembro qual que é. Deixa eu ver aqui. É... Talpa The Voice. É o nome, eu acho que é esse que é o nome da empresa. Talpa The Voice. Deve ser alguma coisa com The Voice Brasil aí. Tá? E aqui tem o trecho do qual eu utilizo. Tá? É... Vou até colocar aqui pra vocês verem. Só que eu não posso colocar muitos, porque vai que eu levo uma flag nesse vídeo aqui também. E daí... Então, é esse vídeo aqui, ó. E tem outro trecho também que a Rede Globo, tá? É... Não, ele não vai acessar. Vou ter que pegar aqui do 1,48. Tá? Esse trecho aqui, ó. Só que nesse trecho, eu realmente exagerei, hein? Nesse trecho, eu exagerei. Eu acho que se a Globo bater o pé e falar que é dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar me retratar. O que é uma retratação? Uma retratação, você fala assim, ah, tudo bem, tá? O conteúdo é teu. Só não me dê strike. É mais ou menos isso que funciona a retratação, tá? Então, aqui eu tô indo no meu limite. Porque eu sei que se eu... Se... Se eu levar um strike aqui e o vídeo for... For deletado, eu acho que eu não vou conseguir recuperar. Porque eu... Nessa questão do... Ali dos 10 pênaltis mais maliciosos do futebol, foi mais ou menos isso. Eu usei 30 segundos de vídeo. Quando você usa 30 segundos, é muita coisa. Então, é mais difícil você conseguir. E aqui, eu reparo que tem 56 com mais 12. Um minuto e seis, um minuto e oito. Tô usando um minuto e oito do Big Brother Brasil, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, eu vou ter que contar com a sorte, tá? Se a Globo falar, não, é dela, eu tenho uma semana pra fazer a retratação, tá? E se eu fizer a retratação, a Globo ainda tem que aceitar a retratação. Se ela não aceitar, o que acontece? Eu também leve strike. Porém, se ela aceitar, a monetização continua pra ela. Tá? Então, vamos torcer aí pra que... É... Pra que dê certo. Eu fiz... Eles têm até o dia 5 de janeiro pra responder. Se eles não responderem, o que acontece? Daí, o vídeo volta pra mim de novo e eu ganhando a monetização do vídeo. Tá? Dia 5 de janeiro também para a talpa The Voice. Até agora, eles não me responderam ainda. Eu acho que foi uns três ou quatro dias já que eu... Que eu contestei aqui. Na verdade, eu contestei só a talpa que foi contestar. Nesse daqui, ele tá em disputa ainda. Aqui, ó. Disputa em andamento. Tá certo. Ele parece escrito aqui, ó. Disputa em andamento. Disputa o que que é? É quando o teu vídeo tá lá bonitinho, monetizado, a empresa vai lá dar um flag. E daí, você vai lá e fala, não, é meu. Tá de acordo com a lei. Então, isso é uma disputa. Aí, quando acontece a segunda vez, a empresa fala, não, é meu. Aí, você vai lá a segunda vez. Daí, é uma contestação. Tá? E daí, depois que seu vídeo é removido e você levou um strike, daí é uma contra-notificação. É isso aí. Agora, acertei a explicação aqui certinho. Mas vamos torcer, então, pessoal. Vamos torcer para que dê tudo certo aqui nesse canal. O Sonage, tá? Inclusive, se você não conhece ainda, acesse lá Sonage. Gente, Sonage tem altas curiosidades lá sobre Big Brother. Atores de novela. Se você gosta aí do mundo, né? Do mundo da lacração, então acesse aí. Beleza? A gente vai ficando por aqui, então. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E beijo do nego.